Fala, galera do YouTube! Tá começando mais um vídeo do nosso canal, sempre em alta astral. Olha só a belezura de barradinho que eu trago hoje pra vocês. Falando a respeito aqui do nosso paninho, eu tenho 27 espaços de caseado. O meu caseado, ele é de três correntinhas, tá, gente? Então, tem 27 espaços. Eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete bicos. Pessoal, e o nosso bico, ele é múltiplo de três. Então, ó lá. Um, dois, três, 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 tá? Então, quem quer fazer esse bico aqui, vai fazendo um pano maior, é só fazer múltiplo de três, conforme eu ensinei pra vocês aqui contando. Agora, vamos começar o nosso barradinho. Pessoal, começando nossos trabalhos, aqui eu tenho uma agulha 1.75, meu fio princesa, na cor salmão. E eu começo nossos trabalhos dando aquela laçadinha inicial. Laçadinha inicial, deixa eu puxar um zoom pra vocês verem bem. E faço três correntinhas, uma, duas, três correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. Aí, aqui dentro dessas correntinhas, eu vou colocar ao todo, com as três correntinhas, um total de cinco pontos altos. Então, vamos lá, três, quatro, cinco pontos altos, contando com as três correntinhas. Agora, eu faço uma, duas, três correntinhas. Vou pro meu próximo, eu pulo esse intervalo aqui, de caseado. Neste próximo, eu vou fazer cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Fiz meus cinco pontos altos, ficando assim. Agora, eu faço uma, duas, três correntinhas. Pulo este, caseado aqui, nesse próximo, eu faço mais cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Ficando assim. Então, a lógica do nosso trabalho é essa, tá? Eu faço cinco pontos altos, três correntinhas, pulo o espaço do nosso caseado. Cinco pontos altos, três correntinhas, pulo o espaço do nosso caseado, faço novamente cinco pontos altos. Vai ficando assim. Desse jeito, nós vamos fazer essa primeira carreira, tá, gente? Quem tiver dúvida, vai pausando o vídeo, volta um pouquinho, tá? Pra poder acompanhar. Mas não tem segredo, é bem fácil essa carreira. Eu vou fazer a minha, eu já volto. Pessoal, olha só, terminei a nossa primeira carreira ficando assim, ok? Fácil, né? Terminei do mesmo jeito que eu comecei. Agora, eu viro o nosso trabalho e nós vamos fazer a nossa segunda carreira. Deixa eu puxar um zoom aqui pra ficar bem nítido pra vocês verem. E é bem fácil também essa segunda carreira. Deixa eu desenrolar aqui, gente, que tá tudo fazendo a posição aqui. Então, nós estamos aqui, daí nós vamos fazer três correntinhas. Estou aqui, faço uma, duas, três correntinhas. Fiz as minhas três correntinhas, agora eu vou aqui para o meu próximo intervalo dessas três correntinhas, fazendo um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos. Fiz meus três pontos altos, ficando assim, faço uma, duas correntinhas. Fiz duas correntinhas, faço mais três pontos altos. Um, dois, três pontos altos. Formando, então, um ponto leque, tá, gente? Aqui dentro, olha, ponto leque. Agora, eu faço uma, duas, três correntinhas. Venho para o meu próximo espaço aqui de correntinhas, prendendo com um ponto baixo. Tem um nozinho ali, tá, gente? Aqui é a minha linhatinha emenda. Faço uma, duas, três correntinhas. Dou a laçada, vou para esse próximo intervalo, trabalhando ponto leque. Um, dois, um, dois, três pontos altos. Fiz meus três pontos altos, agora eu faço duas correntinhas. Novamente, mais três pontos altos. Faço um, dois, três pontos altos, ficando assim. Faço uma, duas, três correntinhas. Venho aqui, prendo com um ponto baixo. Vai ficando assim. Gente, é desse jeitinho aqui que a gente vai trabalhar essa segunda carreira, não é fácil? Então, é só fazer três correntinhas, o ponto leque aqui dentro. Três correntinhas, prendo com um ponto baixo. Três correntinhas, ponto leque. Três correntinhas, agora mais três correntinhas. E faço aqui o nosso ponto leque. Quem tiver dúvida, volta um pouquinho o vídeo, vai dando pausa e vai acompanhando. Mas essa carreira, ela é trabalhada assim, tá bom? Vamos lá. Pessoal, tô terminando essa carreira aí, olha só como tá ficando linda a nossa carreira, ok? Vou terminar aqui do mesmo jeito que eu comecei, fiz três correntinhas. Uma, duas, na terceira correntinha, que é este ponto alto, contando de baixo pra cima. Eu prendo com um ponto... Baixíssimo, tá, gente? Prendo com um ponto... Prendo com um ponto baixíssimo. Ficando assim a nossa carreira, segunda carreira. Agora, eu viro o nosso paninho, nós vamos para a nossa terceira e última carreira do nosso... Oi, desculpa, gente. Pera aí, quase derrubei aqui o meu tripé. Para a terceira e última carreira do nosso barradinho. Então, nós estamos aqui, ó. Nós vamos fazer... Uma, duas, três, quatro correntinhas. Fiz quatro correntinhas, dou a laçada, vou para dentro do meu ponto leque, trabalhando um ponto alto. Faço uma, duas correntinhas, venho aqui dentro... Tá vendo onde foi? Faço um ponto alto... Dois pontos altos... Três pontos altos, ficando assim. Venho aqui novamente, faço um ponto alto... Uma, duas correntinhas... E faço aqui dentro... Aqui dentro, três pontos altos. Um... Dois... Três pontos altos. Ficando assim, venho para cá novamente, para dentro do meu ponto leque, trabalhando mais um ponto alto. Ficando assim, faço uma, duas correntinhas... Vou laçada, venho aqui, ó. Aqui nós estamos trabalhando a pétala... As pétalas da nossa florzinha. Faço um... Dois... Três pontos altos. Fiz nossos três pontos altos, ficando assim. Vou fazer, ó. Já fiz uma, duas, três pétalas. Vou para a quarta pétala. Então, venho aqui... Faço um ponto alto. Faço uma, duas correntinhas... E faço um... Dois... Três pontos altos. Ficando assim, olha, gente. Quatro pétalas da nossa florzinha. Agora, eu faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Vem aqui, neste ponto baixo... E prendo com um ponto baixo. Ficando desse jeitinho aqui, a nossa florzinha. Olha que linda que ficou, né? Muito lindo esse barradinho. Gostei bastante. Fácil de fazer, só em três carreiras, né, galera? Olha aí. Pronto. Agora, vamos fazer a próxima florzinha aí, para vocês fixarem bem como faz a florzinha. O acabamento, né? A última carreira. Então, estou aqui. Eu vou fazer quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Fiz quatro correntinhas, dou a laçada. Vou parar dentro do meu ponto leque, trabalhando um ponto alto. Fiz meu ponto alto, faço uma, duas correntinhas e trabalho a minha primeira pétala. Fazendo um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos. Ficando assim. Dou a laçada, faço um ponto alto, faço uma, duas correntinhas e faço... Faço, opa. Faço um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos. Ficando assim minha segunda pétala. Dou a laçada, vou para dentro do meu paninho, trabalhando um ponto alto, uma, duas correntinhas. Vem aqui e trabalho três pontos altos. Um, dois, três pontos altos. Terceira pétala feita. Dou a laçada, venho para dentro aqui do nosso ponto leque. Trabalho um ponto alto, faço uma, duas correntinhas e trabalho um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos. Ficando assim, olha, nossa florzinha com quatro pétalas, ok? Faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Prenda aqui, ó, com ponto baixo. Gente, é o meu vizinho fofura me chamando aqui, o Kaique. Oi, Kaique, já vai! Olha só, gente, já fiz aqui mais uma florzinha. Então, já tem duas florzinhas prontas, né? Então, essa última carreira é desse jeitinho aqui que eu ensinei para vocês que nós vamos trabalhar. Vocês podem trabalhar por toda a carreira agora. Eu vou trabalhar todo o meu paninho aqui. Eu já volto com ele pronto. Olha, gente, que lindo que fica, né? Muito lindo esse biquinho. Vamos lá, eu vou trabalhar o meu e eu já volto. Pessoal, estou encerrando aqui, fiz as quatro correntinhas. Daí, eu venho aqui, ó, nessa última correntinha aqui e prendo com um ponto baixíssimo. Arremato meu fio, corto aqui a pontinha, queimo com isqueiro. Cuidado, tá, gente, na hora de manusear o fogo. Queimo com isqueiro para não soltar, porque essa linha é lá assim. Deixa eu arrumar aqui em cima da mesa. Pessoal, então, olha só como ficou lindo o nosso barradinho, super delicado. Vocês gostaram? Espero que sim. Quem gostou, dá joinha aí no canal. Não se esquece de se inscrever quem não se inscreveu ainda. Um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, pessoal. Valeu!